Esta Enfermeira Estão doce a Helena, minha nova enfermeira Ela linda de morrer, só para eu a poder ver Finjo a vida inteira Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer O Zé não vive sem mim, está-me sempre a pedir Para curar a sua dor Quando lhe dou o remédio, ele pede logo um beijo Só assim é que fica melhor Mas que sorte que eu tenho, é tão doce a Helena Minha nova enfermeira Ela linda de morrer, só para eu a poder ver Finjo a vida inteira Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta Enfermeira do Amor é mesmo top Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer Esta Enfermeira do Amor é top, top, top Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer Esta enfermeira do amor é Tó, Tó, Tó Sempre que ele está doente, ele vai logo socorrer Esta enfermeira do amor é Tó, Tó, Tó Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer